...de os envergonhados, o comandante que simplesmente não vê a necessidade de sua prova. Inclusive no sábado, ele estava passando em um local em Salvador e viu duas viaturas. As viaturas estavam assinatadas, os companheiros estavam feridos. O comandante geral, mais de dez viaturas, que fazem a segurança dele, mais de dez viaturas, se depareiam para ver que os policiais acelerados estão. Então esse comandante 80, aquele representador do posto, não representando a segurança da Bahia. Oh, 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 oh. Essa certa não. Alegre os carros, oh, 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 oh. Eu não falei a você que eu ia parar A polícia vai abrir Eu não falei Toma agora, Rui Costa Vamos atentados